Nesta semana em Terra Nostra Esqueça para sempre o seu italiano Porque se ele te amasse de verdade Não teria arranjado outra tão depressa Ele arrumou a vida dele Arrume a sua você também, revero Terra Nostra De segunda a sábado, duas e meia da tarde E meia noite e quarenta e cinco No Viva